Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Estamos aqui no município de Lages, antiga BR2, no município de Lages. Estamos aqui num trabalho bem braçal aqui com o pessoal. Eu vou conversar com eles aqui, tá pai e filho rachando lenha. Olha gente, aqui no inverno, no sul do Brasil, o inverno é rigoroso. E daí a gente vai dar uma prosinha com eles aqui. Eu vou conversar ali com... Olha aí. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como é que é o nome do senhor? É Heriberto. Seu Heriberto. E daí rachando uma leinha aí. Uma leinha porque as neves estão chegando aí, né? Mas nevou, né homem? É branquinha. Aqui deu neve ontem, né? Ontem deu a jada, hoje já deu jada novamente, né? E daí uma leinha dessa é pra passar o inverno, né? Fogão pra não esquentar o... Que tipo de leinha é essa aí que o senhor tá cortando aí? Essa é uma leinha que caiu com os ventos aí. E aí nós estamos aproveitando pra fazer leinha. Ah, aproveitando pra fazer leinha. Que beleza. E esse aqui é um pé de carvalho? Esse aí é um pé de carvalho. É lindo esse pé de carvalho. Esse é quase centenário. Hum, pessoal do Brasil deixa um comentário de que lugar você é. E se você gosta de carvalho. Escute, aí conte uma coisa pra nós. Mas o senhor é natural da roça ou o senhor é da cidade? Eu nasci em São Joaquim quando deu aquela maior neve em 1957. O senhor nasceu? É, fez 50 e... 50 e... 60? 64 anos. 64 anos. 64 anos. Até passa no YouTube um padre breve com um jipe atolado na neve. Que idade era que o senhor era lá? É aqui em Santa Rita. Santa Rita. Qual é a... Mas o senhor já viu aqui na cidade. Ah, tá. E eu já é morto, agora morreu faz um pouco de tempo. Ah, e o senhor com o machado na mão, né? Não frouxa. Tá, pode ir contando aí. A história do padre. Aí daí ele... Ele tava com um jipe velho. E atolou na neve lá e eles tiveram que puxar o jipe dele. Capaz. Pra poder chegar na missa. Tá passando no YouTube. Talvez vocês acharem aí... É... Esse é tip-top. Esse é... Eu ainda... Essa semana não vi da unidade pra mulher. Igual aí, ó. Foi quando eu nasci essa neve aí. Essa neve brava. É, quebrou a árvore. Eu fui de São Joaquim e daí veio morar em Lares. De morar em Lares. Na cidade. É. Eu trabalhei. Trabalhei na cidade aqui. Trabalhei fora também. Camponho, também. Rios do Sul e Papanduva. Faz quantos anos que o senhor tá aqui? O senhor reside aqui na propriedade? É, tô resido aqui. Aqui já foi quase 10 anos. Mas eu também mais 15 anos com a prefeitura de Lares. Ah. Daí me aposentei. Aposentou. Sossegou daí. Que nada, veio trabalhar mais. É. Agora que estamos trabalhando. É. Escutem, qual é a área que o senhor tem de terra aqui? Essa área aqui é... É 26 ao que? 26 ao que? É, mas não é minha essa área, é arrendada. Ah, o senhor arrendou. O senhor tem arrendada aí. É uma pessoa boa aqui. Moro na cidade. Que bom. E daí o senhor cuida, né? Eu cuido pra eles e eles me cuidam de mim. É. É, não o arrendatário, ele é uma pessoa que zela, né? É. Nós cuidamos pra eles até a terra aqui esses dias, a zona aqui. Uhum. Que era vocês que são o dono aí. Coisa boa. É, né? Isso é confiança, né? Qual é que é o sobrenome? Como é que é o nome do senhor inteiro, assim? É, Schereder de Mela. Heriberto Schereder. Ah, Heriberto. Heriberto Schereder de Mela. Ah, tá. O senhor é alemão no caso daí? Alemão. Bom, a minha mãe, minha mãe é alemão e meu pai era Mela, seria judeu, né? Hum. Tem o Mela com dois L é brasileiro aqui. Quer dizer, meu pai também é brasileiro. Foi. Mas só que o Mela com um L só era do judeu, né? Hum. Depois de Israel. Aquela época era muito tempo. Sim. E conte uma coisa pra nós. O senhor gosta da roça? Eu me criei na lavadora, né? É. Eu ia puxar o boi, junta de boi e carreira, né? E o senhor acha melhor aqui ou na cidade? Ah, é melhor no site. É. Não dá nem de comparar, né? O senhor tira leite, essas coisas assim, durante... Agora não tem umas vaquinhas. Tem, tem umas vaquinhas lá em cima, né? Mas agora não tem um dando leite mais. Ah, não criar no caso. Não. Coisa boa. Quantos filhos o senhor tem, senhor Heriberto? Três? Três homens. Um tá aqui. Esse que tá cortando. Escute-me, conte uma coisa. Qual é a satisfação que o senhor tem, senhor Heriberto, de trabalhar com filhas? Assim, lado a lado. É diferente, né? É a melhor coisa. Porque daí um atende do outro. Coisa boa. É que eu criei os filhos e agora eles me criam. Agora tem que me criar. Pois é. Diz que... Como é que é? Que você carrega o filho e depois os filhos te carregam, né? Tem esse ditado, né? É. Tem um... Mas tem um ditado que um pai cria dez filhos e dez filhos não criam o pai, né? É. É, mas os meus são bons mesmo. Pois, ô, tá aqui. Só de tá aqui já tem valor, sabia? Só tá aqui trabalhando com o pai, rachando a lenha. Não, mas os meus pés mesmo me cuidam. Quando eu tô ligando, ô, pai, como é que tá aí? Tá certo. Me cuidando. Ah, é muito bom, né? E aí, tamo registrando sua história aqui. Deixa eu falar com esse rapaz. Ô, tudo bem? Tudo bom? Quem é que é o senhor? O Misael. Ó, seu Misael. Forte, amém. Isso aí, né? E você é um homem da cidade ou um homem do campo? Da cidade, isso. Ah, mas o bigode é de homem da cidade. É de homem do campo. É neleiro, né? É. E é música, é gaiteiro. Ah, você é gaiteiro? Isso. Que legal. Que legal, meu. Ó, esse cachorro foi-se embora, Valar. O que é que você sente de vir pra roça, vir pro interior? Qual o sentimento que você tem? É que a gente trabalha semana inteira, né? No dia de folga, sempre vem pra cá pra descansar, né? Trabalhar um pouco mais também, né? Ajudar o pai e a mãe aí, né? Uhum. No sítio e não tem coisa gratificante, né? Mas, é, o que é que você faz na cidade? Ah, na cidade eu trabalho como ajudante de produção, né? Empresa, né? Ah, então você trabalha numa fábrica, assim, uma coisa fechada? Rapaz. E, e gosta? Isso, isso, e é coisa boa no dia de folga, a gente vem pra cá, assim, né? Ah, você passa o dia com teu pai. Pois é, e o trabalho rural, ele, no fundo ele é gostoso, né? Porque ele dignifica o homem, né? Isso. O cara faz uma forcinha. Você vê ali, aquilo que você tá plantando, você colher, né? A coisa mais gratificante que tem é isso aí, né? Vocês plantam? Isso, de vez em quando nós plantemos as roças aí, né? Ah, é, mas é um fera. É, coisa boa. Ah, é, tem a hortinha ali, cara. Tem a hortinha também, hein? É, agora, agora tem pouca coisa. Agora vai acabar por causa do frio também, né? Vai complicar, né? Agora tem que esperar. E aqui é pro evento, hein? E você toca, você, eu gostei dessa moda que você toca a gaita, você é um fera, menino. Isso, eu toquei uma... Irmão do mesmo pai e da mesma mãe. E ele é evangélico. Cara, e ele cantou um hino aqui no canal, foi lindo, cara. Mesmo, né? Foi lindo. Olha aí, eu vou te dizer que é... Antônio Madruga o nome dele. Foi um show aqui. E... Qual que é a sensação de você fazer, assim, de você cantar pra igreja? Isso, a sensação é de você aliviar a tua alma, né? Você cantar ali, você tá expondo o teu sentimento perante a Deus, né? E levando aquela mensagem através da música, né? Do louvor, né? Às vezes a pessoa fica necessitada, quer ouvir o louvor ali. Às vezes se anima ali, escuta ali a palavra. Às vezes a pessoa chora, mas é um choro que não é duradouro. É um choro que, de algum pouco, a pessoa já tá rindo, né? Escutando a música, sentiu aquela palavra através da música e, de algum pouco, já se alegrou, né? Já tá se convencendo, né? Que a vida pode ser melhor que... Nossa, e quando, Misael, que você decidiu puxar o cara e tocar gaita, como é que foi? Como é que você escolheu isso? Foram meus 14 anos de idade, né? É... Até então, eu vi uma banda... Que é a banda, até famosa no meio gospel, né? A banda Opus Dei, meio aqui na cidade de Lares. Eu ouvi eles tocar ali. E aí, tinha o gaita ali, comecei a tocar e ele falou, vamos pegar uma gaita aí. Vamos tentar pegar uma gaita aí também. Aham. Você apaixonei por isso mesmo, né? A gaita, né? E comecei. Enquanto, daí tinha um irmão da Greta que já tocava a gaita, né? Na verdade, no nosso Greta. Enquanto ele pegava a gaita, eu já ficava olhando ele também, vendo como é que era as notas. Daí, às vezes eu ia na casa dele lá, pegava a gaita dele. Enquanto não doía, meu braço não soltava a gaita. Carvalho! É a vontade de aprender a tocar, né? Que coisa! E foi ele. Agora já faz 14 anos que eu toco gaita, né? E agora já tá mais... E é só no gospel? Só no gospel. Eu toco mais no gospel. Cara, e é um chamado, né? É um chamado, né? Coisa boa. É igual eu falei ali, você se tocar, você além de aliviar a tua alma, tocando, cantando e expressando, né? E falando da palavra de Deus através da música, da canção, você vai tá abençoando as outras pessoas, né? Com louvor. É. Na festa do pinhão, na festa do pinhão, lá na... O lado, onde eles têm uma parte lá que eles gostam que eles sempre vão tocar lá. Ah, legal. Não, a gente pode até aqui no canal fazer uma hora, se chamar a banda aí, nós podemos mostrar. Só que o nosso vídeo é rural, sabe? Não, mas não tem praia boa. Então, ó, vocês tão rural. Tão ruralizados. Aqui tem o machado na mão, tá rural. Tá valendo. E esse ferro aqui é pra não estragar o cabo? Deixa eu ver aqui. Aquele lá não tem. Tipo, olha como é que tá o cabo aqui lá. Ah, daí ele... Masca. Masca aqui, né? Ah, ele vai comendo, né? Engraçado, né? E aqui, ó, com essa parte aqui. Aqui eu fiz aqui, ó. Aqui já não... Daí não estraga o cabo. Boa, mas o senhor é esperto, né? Tem que fazer naquela também. Daí não estraga o cabo do machado. Pois é, e aqui tem uma made... Não vou mostrar. Uma madeirinha revezada, né? Que dizem, né? Ela é mais ruim de cortar, né? É ruim pra lascar. Aham. Ô, e mostre pra mim, senhor Liberto, o que é isso que tem no carrinho de mão lá, que eu não tô conseguindo ver certinho? Ah, lá? É. Ah, ali é coisa boa. É só... É. Ah, ali é coisa boa. Esse dia é favo que... Da vez que morreu com a neve aí, daí eu tirei pra fazer a seira. Ah, tá. E aí eu vou derreter pra fazer a seira, ó. E aí eu tirei o... Tirei o propice pra guardar, porque era neve. E aí eu vou derreter pra fazer a seira. Uhum. Esse é o favo. Esse é o favo de mel, pessoal. Esse aqui eu não tinha mostrado no canal ainda. Que legal. Poxa de pego, eu acho que não tem mais o mel aí. Já vamos botar com mel pra que não sei. Uhum. 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 O senhor foi na caixa de abelha lá e... Ele trouxe a caixa pra limpar, né? Porque daí a abelha morreu. Ah, tá. Tudo, 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 tudo esses favo aqui é de uma, de uma caixa de... E daí o senhor vai reaproveitar elas, não tá? Aí esse aqui eu derreto e faço a seira. Hum, que bom. Tem que fazer a seira e depois a gente leva lá pra um... Eles caras que trocam, eles dão aquele coisinho de fadinho pra você colocar de volta ali. E aí você faz fadinho ali, ó. Coloca no cachilho e daí dá o mel. Aí, ó. E daí o senhor mexe com o que mais na propriedade? É, eu cuido dos bichos. O senhor cria galinha, essas coisas? É, tem as galinhazinhas, ó. Pra pegar os ovos pra comer frito. E tem função o dia inteiro, né? O sit-iné, hein? Tem. Ah, tem de fora a fora. Você acha que você diz de fora a fora? Pois é. E um pé... Eu fiquei curioso esse pé de carvalho, ele é tão bonito. O senhor liberta... Aqui eu tava fazendo a casa da rainha, ó. Ah, olha só. A casa da rainha, ela é mais dura, porque daí é mais com o próprio. Deixa eu mostrar aqui. Tem a caixa pra você ver. Olha só, a gente tá carca com o dedo e não coise... Olha, ele quebrou. Não pode quebrar assim, mas fica seca. Mas só que ela é mais firme do que a círia. É a casa da rainha. Então o senhor é entendido de abelha, né? Ali, ó. Ali tinha uma de rainha aqui, ó. Ah, tá. Na planta. Quanto tempo vive uma rainha? Tem ideia? A abelha vive 45 dias, né? Se eu não me engano, né? Eu sabia, agora eu acabei esquecendo. Uhum. Ela vive mais que as abelhas. Ela vive mais, né? Vive mais. Porque é ela que bota o... Pessoal do canal aí, comente aí há quanto tempo vive uma rainha. E deixa um comentário pra contribuir com nós aqui do canal. Ela é a rainha de base, porque ela é protegida. A abelha protege ele, né? As abelhas operárias. Ah, elas dão geléia real. É, são protegidas. Ó, aqui, ó. Esse favo mais grande aqui, ó. É o favo do Zangão. Quem que é Zangão? Zangão é o macho. Ah, é o macho. Esse é o favo que... Pode ver, ó. Olha só. Esse aqui é o do macho? Esse aqui é o do macho. Esse aqui é da abelha operária. Que graça. Você vê como a natureza é perfeita, né? Isso aqui parece uma coisa que é feito numa máquina industrial, né, Sr. Huberto? Olha que coisa bonita. E elas fazem certinho. Pode ver, ó. Pode ver. É triangulado, ó. Tudo sextavado, ó. Nossa, é lindo, hein? E daí lá é os das abelhas normais. Isso aqui é a gente de mel, né? Escute, o Zangão não é só um Zangão no carro. Não. O Zangão é o marido da... É o marido da abelha. Ó, aqui tem uma parte da abelha e tem uma parte que o Zangão fez ali pra cima, ó. Da abelha operária e dali pra cima ali é o Zangão. O Zangão, o Zangão. Ó. Ele faz uma tropa de Zangão pra... Pra fecundar, né? Ele fecunda, né? Uma... E a... A história da abelha é engraçada. Ah, é? É, da fecundação. Ah, é? Conte pra nós, hein? É, ela... Quando ela vai pra fecundar, ela voa bem alto. Vai embora. E daí vai aquele mundo do Zangão junto. Vai de atrás. Vai de atrás. Daí depois ela se joga. Capaz. O que segura ela é o que... É o que fecunda com ela. E os outros... Os outros operarem é mato. Capaz. É assim, ó. Ele é esse tipo aí. Ah, ele voa. Não, mas é assim. Mas é rural, dona. É assim mesmo. Tudo bem? Tudo bem, da senhora aí? Tudo bem, ó. Beleza, obrigada. Olha, ele... Daí a abelha... A rainha, ela vai embora. Daí pra cima, senhora. Isso é mês de setembro, outubro, que daí esquenta. Ela começa pra produzir as abelhinhas, né? Uhum. Daí ela voa bem alto e os Zangão vão tudo atrás. Depois ela se solta. Capaz, amém? Daí o Zangão, ó, o que segura ela é o que é o macho. Ha, ha, ha. Que coisa. É, o que segura ela é o que fecunda com ela, daí aqui não mora, daí a abelha não mata. Ah. Daí a abelha é o pelhar, as outras, a abelha mata. É, e dizem que quando a rainha sai da caixa, as outras saem de atrás, né? É, mas é na família daí. Ah, uma família. Como é que funciona uma família? Não funciona na família. A família daí, as abelhas produzem, produz filhote, assim. Como essa é, esse espalho aqui, vamos ver. Esse espalho aqui é de filhote, né? É, esse aqui é, esse é tudo da caixa, da caixa ninho, né? É, caixa ninho. Daí elas produzem aqui os filhotinhos, e daí vai sair uma rainha daí, né? Hum, hum. Daí quando elas estão grandes, elas saem para fora da caixa, da abelha, faz aquele monte ali. Depois elas voam e sentam em algum lugar, ou já vai direto para outra caixa, né? Bah. Se ela está esperando, ela vai para outra caixa. Que legal, né? É assim. Assim é produzido. Que show de bola, hein? Mas é uma... Mas o sítio, a roça, é todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, né? Ah, tem muita coisa que a gente... É que nem eu estava falando com você ainda um pouco da música do lado do Baitaca, né? Do Baitaca. Aquilo ali, isso ali eu vivi. Isso ali eu vivi, aquilo ali. São Joaquim, aquilo ali, até o Juri que vinha na frente da casa mexer os cachorros, também tinha. Isso aí é bem aquele mesmo. Bichão de boi, bicho gritando lá no mato, né? Hum, hum. Hum, como é que é o vento, caca cachorrada, né? Não anoiteceu, o Juri veio na vida da casa, né? Para a gente caca, igual a pecada. Cachorrada de canela. Fala aí em Zurrilho, tem Zurrilho aí? Não, aqui eu não vi. Não viu? Quando eu vim para cá, eu vi Zurrilho, não sei se os cachorros mataram, ou se sumiu daqui. O que tem você? Hum, hum. Ah, lá tinha. O pessoal do canal, comente aí se você tem alguma experiência com Zurrilho aí. Não. Tem o meu avô... Ele, 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 eles trocam todo o nome, né? A raposa que nós chamamos, tem dois tipos. Tem uma raposa que é do campo, que aqui na Cuxera, que tem muita. E tem a raposa que, que é aquela do rabo pelado, que quando ela vai criar, tem um, tem uma sacola na barriga cheia de filhos. Daí nós chamamos raposa. Só que daí o povo, no nome científico, que chama o gambá. Ah, então. E daí, mas só que, na verdade, cientificamente, o gambá é o Juri, que nós chamamos. Sim. Então a raposa é uma, o gambá que nós chamamos, que come a galinha, o galinheiro, né? E o Juri não come galinha, o galinheiro. O Juri, ele, anda fuçando o campo assim, né? E o Graxaim? O Graxaim é o tipo de cachorro, né? É. O Graxaim tem gente que chama de raposa, né? Não, mas tem o Graxaim e a raposa, que é parecida com ele. São diferentes. Ah, são diferentes? Não, é. O Graxaim é um pouquinho maior e a raposa é, a raposa é mais, é a raposa mesmo tamanho, mas é mais baixinha as perninhas dela. Bem gostinho, aqui na Cuxera. Eu sei até onde elas moram aqui. Quando eu trabalho na prefeitura, nós sabemos o ninho deles lá. Nas dias, tudo que eu vi, nós vi elas lá. É o que, ela, e mora no quê? Esse bicho. Eu chamo ela, toca. Ah, numa toca? É, numa toca. O Graxaim também é na toca. E eles vivem em bando ou vivem em dois ali, em casal? É, a gente vive só em casal. Só em casal. Só em casal. E o Gambá, ele faz a morada no Zouco de Árabe, que é a raposa que nós chamávamos, né? Aham. E o Júri, que ele chama o Gambá, é em toca também. Ah, o Zúri é em toca. É, e a Taipazei mora embaixo. O Zúri é meio que nem aquele desenho animado que tem uma... Ele é bonito, né? Ele é um bicho. Não, é bem mais bonito que os ossos. Só que é bem mais entendido. Ele engana a gente, né? Não, e outra coisa, o Júri não corre de você, né? Ele não corre? Ah, ele não corre? Não. Não é que ele vai te morder, ele não corre, só que você... Passar o pé dele, ele já fica quieto, ele já levanta aquela rabamba ali, você passa atrás ali, já te molha, né? Daí pronto, aí a roupa ali já era. E o... Tem outro também, como é que é o porco espinho? Como é que é? Ah, porco espinho. É, é da mesma família quase, né? São os bichinhos por isso, isso mesmo. É, porco espinho. Esse aí, esse aí... Só que esse porco espinho aqui eu nunca vi aqui. Eu nunca vi aqui. O Rio aqui, quando eu vim, logo que eu vim, eu vi. Depois eu não vi mais, né? Não sei se foram embora. Isso aí de região pra região, né? Acho que é a região de bastante mato que vai ter os... Aqui pra São Joaquim, se você ir do painel pra lá, já tem muitos rios. Aham. E o senhor viu algum cachorro pegar um porco espinho? Vi, quando São Joaquim tem. É. Acaba o cachorro. É. Chega a matar ou não? Um cachorro desse aqui, ó. Pegou num... Não, a não ser que só se o espinho vai no coração, né? E mora. Ah, daí mora. Porque o espinho não fica ali. Espinho esperta ali e atravessa. Isso que caminha, né? Ele atravessa. O espinho que pega aqui é fim, sai daí em cima. Capaz. O senhor já presenciou isso? Já, já. Ah, então se um espinho, ele pega de um lado do cachorro, ele vai sair lá do outro? Vai sair do outro. Às vezes não sai do outro porque ele vai dar num osso e ele iria pro outro lado, né? Aí pode até sair. Capaz. Mas então judia do bicho? É, judia. Não, tem que... Quase mata. É. A hora que o cachorro pega o espinho, você tem que já passar um... Pegar o cachorro, já passa uma cinza, né? Ah... A cinza de galo. Você mora a cinza e passa bastante ali. Daí aquele... Aquele... Amortece o espinho e você puxa, né? Com o alicate. Não sabia. Ah, então, ó. Pessoal do Brasil, uma receita, ó. O cachorro pegou um porco espinho, que é um uriço. Taca a cinza do fogão. A cinza do fogão. Ali, né? Mora a cinza e passa bastante ali, né? Enche de cinza, né? Geralmente, mas é na boca do cachorro. É na boca, né? Na boca. E daí tira com o que daí? Pega um alicate e vai puxando. Pega um alicate e vai tirar um por um, no caso. Vai tirando. É a cinza e boba que daí amortece o cachorro, né? É quase como uma... Como fosse uma... Um anestésico? Um anestésico, né? Fazer anestesia. Que... Olha só, viu que sabedoria nós conversar com o senhor aí? É a anestésia do cachorro ali. Daí ele fica meio desmaiado, coitadinho. Você vai puxando, vai, senhor. As primeiras que você vai puxar, ele vai gritar. Ah... Tem que cuidar pra não sair morder a gente, porque daí é por causa da dor ali, né? É, diz que morde, né? Morde, a gente que só morde a gente. Morde, né? Morde. Daí você vai... O cachorro é o melhor amigo do homem, né? É coisa muito... Ah, os cachorros... Os cachorros cuidam, mas os cachorros aqui cuidam. Eles estão perto de mim aqui pra me cuidar. Esse aqui, principalmente esse amarelo aqui. Ah, esse aqui que é mais bem, senhor. Esse cuida mais. É, todo esse aqui é novinho ainda, né? Mas esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Ah, tá cuidando. Tá cuidando. Quer ver? Deixa eu contar uma história do meu avô. Ele foi no Capão Alto e bebeu um trago. Ele tinha dois cachorros. E ele bebeu e caiu do lado do cavalo. E os amigos foram juntar ele. O cachorro não deixava. Os cachorros não deixavam, meu. Foram lá em casa chamar o pai. Dizam, ó, o teu avô tá caído do lado do cavalo lá. Tem que ir buscar. O cachorro não deixa. A amizade do cachorro, né? É. Não, não deixa. Eu me lembro que nós tínhamos em São Joaquim, no sítio. O pai tinha um cachorro. O nome do cachorro era tigre. E... Aquele tempo, quando fazia aniversário, eles faziam uma surpresa de noite pra comer umas galinhas com arroz e tudo, né? Uhum. E levavam uma pinga pra fazer o aniversário de bebê, né? Meio namarra, né? Brincadeira que fazia, né? E... Você pensa que o cachorro, o velho, deixou ele pegar o pai? Nunca. Capo. Rasgou a bombaixa lá, negada lá. O cachorro, o velho, não era cachorro bravo. Mas só porque ele era amigo do pai, não era lá, não. Botaram a mão no pai, aquela hora ainda, de noite, né? Sim. Ah, não deixou. Viu? Não deixou. Daí, até o ano depois, dizia assim, é só por causa do cachorro, se eu tinha que ter bebido a cachorra, né? Porque o pai não era cachorro, mas só foi uma brincadeira que fazia, né? Sim. De prender a pessoa, né? É, de ir lá prender, hoje tem uma surpresa de tal lugar, de ir lá, né? Daí, aquele cachorro velho nunca se deixava botar a mão no pai. Não deixava. O pai foi buscar uma vez um porco, é, porco desse, é, porco de, só que criou no mato, lá desse de, não México, né? Mas só que criou no mato, cobrava. Porcão ganhando. E o pai, o marrom do pé, ia tocando, daqui a pouco, o porco virou pra trás, o pai foi correr e caiu. E o porco veio pra pegar o pai. Aquele cachorro não é cachorro porquê, mas o cachorro chegou e pegou na orelha do porco, não deixou chegar no pai. Não, o cachorro é, olha, tem história, né? O cachorro é um animal abençoado, né? O senhor mora por aqui? É, eu moro aqui. Daí, lá na casa de lá. Não, ali é, nós temos um caseirinho, mora junto com o senhor, no cachorro. Que legal. E daí, daí o senhor tem o garpão lá pra trás? Tem o garpão pra trás. Ah, aqui tem uma horta. Que coisa boa, viu? Eu queria que eu já... Você conheceu o pé de pisco, mas agora já pegou, acho que vai morrer. Pois é, né? As plantas de caroço, pra nós, sofrem na região, né? Diz que, né? Eu gostaria, a gente tá terminando a reportagem. Foi muito boa a prosa, viu? Valeu, olha, muito prazer conhecer o senhor aí, muito boa pessoa. Eu gostaria que o senhor gravasse uma mensagem pras pessoas que estão assistindo. O senhor fica, a reportagem fica salva no YouTube. Eu quero dizer pro povo que, o povo que você tá ouvindo, né? Que pressione a nossas, nossos governadores, né? Pra ajudar o homem do campo. Porque se o homem do campo indo pra cidade, vão comer o quê? Bairiria do quê, né? Verdade. Não é verdade? Verdade. O homem do campo é o queijo, é o leite, é o pinhão, é batata doce, é tudo... Tudo aqui. Tudo do sítio, né? Tudo aqui. É o mel, é tudo, né? Se o governador não ajudar, não der uma força pro homem do campo, daqui a pouco vai comer o quê? Eles vão ter que tentar uma pirula, uma ração. Uma ração pra humano. É, uma ração pra humano, porque daí, né? É verdade. E uma mensagem pra família do senhor, deixa um conselho. É que... É um conselho que siga, né? Aquilo que aprenderam de bom da gente, né? O que não é de bom, que deixa de lado. O que é de bom, que... Tá bom, tá bom. Muito obrigado, viu? Gente, eu agradeço vocês aí por deixar essas palavras pra nós, é bem importante, né? A gente registrar aqui, né? Essa... Essa lida, né? Porque o homem do campo é um trabalho, né? Que não para nunca, né? Não, não para nunca. Tá bom. Quando... O senhor chamar pra cima. Daí vamos lá pra cima, né? Vamos lá, vamos, né? Melhor pra lá, porque a gente caiu em baixo. Tá bom, gente. Um abraço pra vocês aí, muito obrigado, tá certo? Deus abençoe. Amém a nós todos. Pessoal do canal aí, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui nesse canal tá cheio de vídeo nesse estilo, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu.